Esse tape deck da Pioneer não é um tape deck qualquer, ele ia aproximadamente de meados dos anos 70 e na ocasião era o topo de linha da Pioneer, era o que eles podiam fazer de melhor, não só na Pioneer mas como na indústria de fita cassete como um todo. Um aparelho fabricado no Japão, a gente percebe claramente que foi sem querer economizar, foi tudo colocado do bom e do melhor que existia na época, um projeto muito meticuloso, muito cuidadoso e feito para durar. Tanto assim que durou, muitos e muitas décadas, até que recentemente ele começou a apresentar algumas falhas e aí começou a peregrinação do proprietário em busca de alguém que conseguisse fazer a restauração. Então teve alguns percalços, que eu vou explicar mais adiante, porém o que eu queria mostrar nesse vídeo é como eram bem feitos esses tape decks do Japão, meados dos anos 70, principalmente por uma empresa de respeito como a Pioneer, que caprichou nesse aparelho, fez tudo o que eles podiam fazer para ter um bom aparelho. É isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. A construção desse aparelho é bem interessante. Ele é uma construção típica de uma época que as coisas estavam mudando, dos tape decks que eram desktop, que é sobre a mesa, para os tape decks com todos os comandos, todos os contores na frente. E também pela mudança nas teclas de acionamento. Então eles estavam passando dessas teclas que eram mecânicas, para os controles eletrônicos. E esse aparelho demonstra bem essa característica. Então as teclas estão aqui presentes. Só que elas não são mecânicas como na maioria dos aparelhos da época. Na verdade, por baixo dessas teclas estão chaves. Então quando você aciona uma tecla dessa, na verdade ele aciona um interruptor que está ali embaixo. Esse interruptor está ligado em uma placa. Eu vou virar o aparelho para mostrar a placa. Então quando você aciona essas teclas, elas acionam essas chaves, essas chaves estão nessa placa, que acionam vários circuitos que tem aqui, que eles por sua vez vão acionar solenoides, que eu vou mostrar a seguir. Então aquelas placas possuem circuitos, como esse aqui, por exemplo, que acionam esses solenoides, que por sua vez, acionam as partes mecânicas. Então é um circuito típico de uma época de mudança, de tecnologia e de design. Agora o que chama atenção também nesse tape deck, é que claramente não foi feita economia. O aparelho é extremamente rígido, pesado, ele tem 13 quilos. Ou seja, é quase o triplo dos outros aparelhos da mesma época. Que tinha aí por volta de 4, 5, 6 quilos no máximo. Construção muito rígida. O tamanho do transformador já mostra que eles não tinham problemas com economia de energia. Os VUs são enormes. Todas as chaves de controle são extremamente robustos. Ele tem já um sistema que era novo na época, usando dois motores. Um motor para fazer o avanço e retrocesso rápido, e também para puxar a fita enquanto está reproduzindo. E um outro motor, enorme, que fica aqui, que é do capstan, que é o que puxa a fita. O capstan tem um volante bem grande, pesado, para manter a fita rodando em uma velocidade constante. Isso resulta em uma baixa taxa de wall influter, taxa de flutuação. Quando eu estava examinando esse aparelho, eu me lembrei dos colegas que gostam de fazer recap. Então eu fiquei pensando, como é que eles fazem o recap de uma placa como essa? Que fica toda por baixo de uma placa, uma chapa de metal. Deixa eu virar a parte de baixo para mostrar. Olha só, aqui estão as placas do sistema. Com esse embaranhado de fios aqui, você não tem nem como tirar essa placa para ter acesso aos capacitores. Essa aqui ainda sai. Você solta aqui, você solta esses dois parafusos e ela sai. Você ainda teria acesso. Agora a placa principal é muito difícil. Mas a Pioneer deixou acesso para as principais regulagens. Então onde tem regulagem, tem um furinho para você conseguir acessar as regulagens. Agora, o que essa construção complica para a manutenção é que, primeiro, o mecanismo é bastante complexo e muito ruim de mexer. Então ele tem vários parafusos que ficam aqui e lá embaixo. É um lugar muito difícil de acesso. Outra coisa, para você conseguir testar o mecanismo, você tem que montar ele. Você não tem como testar ele fora. Então ele só funciona quando está no conjunto. Então, por exemplo, você fez um teste aqui e chegou à conclusão que a correia não ficou boa. Você tem que desmontar tudo isso novamente, para você conseguir ter acesso ao correio ou alguma polia que está ali por trás. Por exemplo, você quer trocar a correia aqui do contador de voltas. Você vai ter que desmontar toda essa mecânica, tirar todos esses parafusos que estão no lugar de difícil acesso, para conseguir chegar a uma simples correia que está ali. Mesma coisa, se você precisar fazer um reparo nessas chaves, o acesso é terrível. Porque fica por baixo dessa placa, com esse emaranhado de fios, muito curto. Então, é um aparelho de manutenção difícil. Ou seja, qual a minha conclusão? A Pioneer investiu muito na estrutura, no projeto, na qualidade das peças. Que é para exportar esse aparelho para o mundo todo e não ter problema durante muitos anos. A questão é que esses muitos anos, já se passaram. Então, um aparelho que tem 50 anos, começa a apresentar defeito. Então, quando chega na mão do técnico, o técnico vai ter sérias dificuldades para conseguir repor esse aparelho em funcionamento. Inclusive, com a falta de algumas peças, conforme eu vou explicar na sequência desse vídeo. Eu fiz aqui a desmontagem, de todo o mecanismo. Então, esse mecanismo, ele vem em blocos. Tem esse bloco aqui, que fica no painel frontal. Onde vai a fita. Aí tem esse bloco aqui. Que vai encaixado ali. Que é onde fica o motor. O motor que puxa a fita da reprodução. Tem outro bloco aqui. Que é o que faz o avanço e retrocesso rápido. Esse outro bloco. É onde tem o contador de voltas. E o sensor de movimento da fita. Então, para fazer essa manutenção, tem que desmontar tudo. Então, tem que limpar todos esses eixos, todos esses voletes. Trocar as correias. Então, tem tudo aqui por baixo dessa placa. E aqui tem os acessos para regulagens. Eu já fiz toda a limpeza. Agora, eu vou fazer a troca das correias e começar a montar o mecanismo. Até então, eu estava achando que seria uma manutenção de rotina. Seria fazer a limpeza do mecanismo, trocar as correias e pronto. Só que ficou muito longe disso. O mecanismo simplesmente não puxava a fita. Nada funcionava. Aí, analisando a situação, eu descobri o grande problema. Que é justamente esse conjunto que está ali mostrado nas setas. Que é justamente a polia intermediária. Que alguns chamam em inglês de idle wheel. Essa polia, ela não encostava nos roletes que puxam a fita. Tanto para frente como para trás. E analisando a situação, eu vi que esse conjunto estava faltando peça. Deixe-me mostrar no manual da Pioneer, como é esse conjunto. Esta é uma reprodução do manual da Pioneer, referente a esse aparelho. Então, é chamado de conjunto de avanço rápido, RX-A581. Então, a gente vê que são várias molas, polias e uma embreagem. Que é justamente para absorver a diferença de rotação entre o motor. E o que a fita está avançando ou retrocedendo. Muitas dessas peças não estavam mais presentes. Principalmente a mola RBH-1238. E não estavam presentes também algumas arruelas plásticas. E o interessante é que a pessoa que colocou esse manual à disposição da internet. Fez uma anotação ali, à mão. Dizendo assim, do jeito que eu encontrei no mês 10 de 87. Essa peça que ele está indicando aqui. Que é o RNK188. Só é vendida no conjunto. No seu conjunto RX-A581. Ou seja, esse conjunto todo que está mostrado aqui no manual. Com uma série de peças. A Payoneer só fornecia no conjunto. Então, você tinha que comprar o conjunto todo. Por quê? Porque esse conjunto é muito bem ajustado na fábrica. O atrito correto que tem que ter entre cada parte. E onde tem que deslizar. Não pode ter atrito nenhum. Então, essas molas. São cuidadosamente dimensionadas na fábrica. E depois o conjunto inteiro vem montado. E isso, pelo menos, é o que a anotação que consta aqui está dizendo. Então, para resolver esse problema, eu tive que procurar aqui nos aparelhos que estão sucateados, peças que fossem parecidas com essas. Mas, nunca vai ser igual. Tanto assim que a própria Payoneer, na época, só vendia o conjunto pronto. Então, em alguma época aí da vida do aparelho, alguém tentou fazer uma manutenção no conjunto. Provavelmente não estava puxando a fita também. E ele desmontou esse conjunto. E depois, não montou direito. Até porque eu acho muito difícil montar isso aí. Isso aí tem que vir da fábrica. Pronto assim. Em todo caso, eu fui selecionando as peças, fazendo vários testes. E depois de alguns dias de tentativa e erro, eu consegui chegar num conjunto que começou a funcionar. Mas, nunca vai ser do jeito que funcionava quando o aparelho era novo. Então, esse foi o grande problema encontrado nesse aparelho. E o motivo pelo qual, ele nunca mais vai puxar a fita, como era quando o novo. Principalmente no avanço e retrocesso rápido. Na reprodução, ele até que funciona direitinho. Bom, agora eu vou resolver a questão da iluminação dos VUs. O VU do canal direito está apagado. Esse aqui ilumina bem quando está apagado. Bom, eu já verifiquei que o problema é uma lâmpada que tem aqui dentro. Então, vamos tentar acessar a lâmpada, ver que tipo de lâmpada que é, o que a gente pode fazer. Porque, muito provavelmente, essa lâmpada não vai ter mais para comprar. Eu vou desmontar o VU e vamos examinar a situação. Retirado o VU, está aqui a lâmpada. É uma lâmpada tubular, miniatura. Isso aqui vai ser muito difícil de achar. Mas, eu tenho uma aqui que eu acredito que vai servir. Essa aqui é uma lâmpada, chamada de mini lâmpada com rabicho. E, só que essa lâmpada aqui é 12V. E a alimentação, aqui, da lâmpada que está aqui, é 6V. Então, o que vai acontecer? Essa lâmpada vai ficar mais fraca do que ela é, na verdade. Porém, eu acredito que vai dar uma iluminação suficiente. Agora, tem uma vantagem. O fato dela ser 12V, e a alimentação ali ser de 6V, quer dizer que essa lâmpada vai trabalhar folgado. Então, ela vai durar muitas décadas. Então, vamos torcer para que fique bom. Eu vou adaptar ela aqui, e volto para mostrar como é que ficou. Foi trocada a lâmpada. Então, saiu esta lâmpada aqui, e entrou esta outra. Então, eu acredito que a iluminação vai ficar boa. Feita a substituição, a iluminação ficou boa. Está até bem parecida. Mas, já que eu estou mexendo aqui, eu vou fazer o mesmo serviço aqui, no outro VU. Para ficar os dois iguais. E também para durar mais tempo, porque se esta lâmpada queimou, esta aqui deve estar para queimar também. Feita a substituição das lâmpadas. As lâmpadas, os VUs voltaram a ficar iluminados. Então, os dois estão funcionando. Então, este problema ficou resolvido. Com luz. Mesmo no claro, eles iluminam o suficiente. A lâmpada que foi retirada aqui dos VUs, e substituída por outra, acabou servindo, aqui para onde fica a fita cassete. Então, quando você coloca a fita aqui, ela tem que iluminar aqui por trás. Então, tem uma lâmpadazinha aqui, que fazia este serviço. Só que esta lâmpada estava queimada também. Na realidade, a lâmpada nem estava queimada. O filamento dela, o que liga, oquecidou e interrompeu aqui. Quer dizer que a lâmpada em si, até que está funcionando. Quem não aguentou foi o cobre aqui do fiozinho. Agora, eu coloquei a lâmpada que foi retirada do VU. Agora, está acendendo. Quer dizer, esta lâmpada aqui já está velha. Mas, como não existe mais esta lâmpada. E o espaço aqui é muito pequeno. Aqui vai esta tampinha. A lâmpada fica espremida entre esta tampa. E o local onde ela vai presa. Então, é um espaço muito pequeno. Teria que ser realmente esta lâmpada aqui. Então, felizmente, pelo menos por mais algum tempo, vai ficar iluminado aí o cassete. Aqui no painel traseiro, ficam os conectores RCA, para reprodução e gravação. Agora, acontece o seguinte. Os conectores originais, eles estão neste estado aqui. Totalmente quebrados, saindo as peças, saindo as partes. Então, ele não tem como prender aqui no painel traseiro. Então, precisariam ser trocados. Bom, eu fui aí em um comércio especializado. O mais próximo que eu achei foi este aqui. Também é de quatro conexões. Porém, a furação é totalmente diferente. Este aqui é com quatro parafusos. Este é com dois na diagonal. Até existe este aqui com dois parafusos. Com dois parafusos aqui, assim. Mas aí eu teria que furar aqui. Então, aqui eu estava pensando o que fazer. Ou eu furo esta chapa, ou eu furo aqui. Então, para manter a originalidade do aparelho, então eu vou optar pelo seguinte. Eu vou colocar esta peça aqui por dentro. Eu vou marcar onde ficam os furos. Vou calcular direitinho aqui. E depois, eu furo esta peça aqui, para poder usar a furação original do aparelho. É este que foi feito neste aqui. Este aqui já foi trocado. Então, fazendo assim, ele fica com a mesma aparência do original. Eu vou então fazer a furação. E depois, trocar a fiação. E volto aqui para mostrar como é que ficou. Foram trocados os conectores da parte de trás. Os originais estavam assim. Totalmente destruídos. Então, em pedaços. Agora eu coloquei os conectores novos. Deixa eu virar o aparelho e mostrar por dentro. Esta parte de dentro. Agora ficou tudo certinho. Agora já podemos até conectar o tape deck no amplificador e nos instrumentos de teste. Para poder ver a calibração, velocidade e outros detalhes. Em casos assim, onde é feita uma manutenção muito profunda no mecanismo. Um dos testes mais importantes que se pode fazer é de walling flutter. A flutuação. Ele que vai indicar se a manutenção foi adequada ou não. Então, nós estamos aqui com a nossa fita de teste. Tc-114. Então, eu vou colocar o sinal para tocar. E vamos medir ali no nosso PC. Que está com o software walling flutter meter. Lembrando que esta fita foi produzida em um tape deck que tem um e-flutter de 0,1. Então, o resultado que der ali, nós temos que subtrair 0,1. Vamos ver quanto que está dando. Olha, está variando um pouco entre 0,25, 0,22, 0,26. Então, vamos dizer, grosso modo, 0,25. Com picos aqui, aproximadamente, de 0,4. Então, o 0,25 menos 0,10 seria um e-flutter de 0,15. Considerando-se que é um aparelho antigo e foi feito na manutenção dele com a adaptação em uma parte importante. Então, eu acho que o resultado está bom, sim. Auditivamente, escutando músicas, está ótimo. O som está firme. Então, eu acredito, sim, que esse é um indicativo de que a manutenção ficou adequada. Poderia ser melhor se aquela peça fosse a original. Mas, considerando-se que eu remontei a peça na partir de sucata e de peças que não eram exatamente iguais. Então, eu acho que podemos considerar que o resultado está bom. Está adequado para um aparelho de 50 anos de fabricado e que foi, literalmente, retirado da sucata. O manual de serviço, fornecido pela Pioneer, mostra detalhadamente a regulagem de cada um dos trimpotes que tem aqui. E das bobinas e tudo. Porém, o que aconteceu? Eu nem vou mostrar aqui no vídeo, porque... Tudo o que consta no manual, é o que foi medido aqui. Nos mínimos detalhes. O que significa isso? O aparelho foi muito bem calibrado na fábrica. Ele foi construído com componentes de ótima qualidade. Tanto que se mantiveram inalterados ao longo do tempo. Até mesmo a velocidade da fita estava exatamente dentro do que tem que ser. Quer dizer, que mesmo com toda essa mexida que foi feita aqui no mecanismo. No final das contas, a velocidade ficou igual. Não alterou em nada, absolutamente nada. Só para ter uma ideia, eu pus aqui uma fita de teste do nível Dolby. Olhem só a precisão. Exatamente onde tem que ser o nível Dolby certinho, perfeito. Ou seja, a calibração do aparelho, não tem o que fazer. A única diferença que eu achei, foi na gravação. Eu costumo fazer a calibração com essa fita Maxxel. E também com essa fita Gold Star. Que essa fita aqui é interessante, porque ela já demonstrou. Que ela é uma média de todas as fitas que tem atualmente. Muito bem. O que aconteceu na gravação? Ele está com um pequeno reforço nos agudos. Cerca de 2 dB a mais em 10 kHz. Provavelmente, porque ele foi calibrado para as fitas que tinham na época, 50 anos atrás. Essas fitas que eu mostrei, são melhores. Então, elas precisam de um bias mais alto. Mas, eu vou deixar como está. Porque o proprietário deve ter fitas antigas, que ele comprou ao longo do tempo. Então, provavelmente, com essas fitas, esse tape deck, vai ficar mais adequado com a calibração que ele está. Então, em respeito ao projeto original da Pioneer. E também em respeito ao proprietário, que já está acostumado com o tape deck assim. Eu não vou alterar nada. Vou deixar exatamente, como veio de fábrica e como chegou aqui até nós. Porque, assim, está tudo perfeito. Não tem o que fazer aqui. Essas são as partes de madeira. Essa parte de cima. Essas aqui são as duas laterais. As madeiras estão em muito bom estado. Não tem nenhum estufado, nenhuma marca, nenhum risco. Muito bem preservadas aí pelo proprietário do tape deck. Que, pelo que ele contou, foi ele que comprou esse aparelho novo, zero. E ficou com ele até hoje. Bom, apesar dessas madeiras estarem em bom estado. Eu vou fazer uma preservação nelas. Então, eu vou passar aqui uma lixa muito fina. E, depois, vamos invernizar novamente. E vamos passar, inclusive, o verniz na parte de dentro, para preservar. E, naturalmente, nessas partes que não tem acabamento, vamos passar o produto contra cupim também. Então, com isso, essas madeiras vão durar aí muitos anos ainda. Já foi feito o invernizamento. Então, agora, estão super protegidas. Inclusive, aqui no verso, para passar do selador. Muito brilhantes, bonitas. Agora, vamos montar no aparelho. Então, o cliente está vindo buscar o aparelho. Então, eu deixei preparadinho esse conjunto. Eu vou, então, reproduzir uma fita, que eu já gravei nele. Então, foi justamente a fita com que ele foi calibrado. Para evitar direitos autorais, eu vou reproduzir aqui uma música do YouTube. Então, eu vou colocar a câmera nessa posição aqui. Aproximadamente, um metro e meio das caixas. As caixas que eu estou usando são umas que foram feitas aqui mesmo. Eu já tenho um vídeo no canal sobre elas. Com um woofer de 8 polegadas da Novik. O recivo é o nosso velho Polyvox. Que também já foi mostrado aqui no canal. Eu vou deixar os contores de humanidade em flat. O volume está mais ou menos 1 terço. E o lado desligado. Eu deixo o lado desligado para fazer essas gravações. Porque eu sei que o nosso ambiente aqui, ele tira um pouco dos graves. Então, eu já sei por experiência que deixando o lado desligado, eu vou ter uma reprodução no vídeo, parecida com o que a gente tem aqui ao vivo. Eu vou, então, colocar a música para tocar. Vamos gravar. E deixar registrado aqui esse momento. Do tape deck reproduzindo uma fita. Que foi gravada nele mesmo. Depois de todo esse processo de restauração. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 O triste da história é que Inicialmente o defeito do TPD Era que era relativamente simples Bastaria ter trocado as correias E também as borrachinhas Das roldanas Dos chamados Os idle wheel são aquelas borrachinhas que fazem atrito Para funcionar as roldanas Era simplesmente isso Feito isso o aparelho voltaria a funcionar Então, algum dos técnicos que mexeram no aparelho Talvez por inexperiência, talvez por não ter dado a devida atenção Desmontou o mecanismo e não conseguia montar de novo Como deveria ser E aí começou todo esse transtorno Para conseguir fazer o aparelho funcionar novamente Então, agradeço novamente ao seu Hilton Pelo apoio, pela força E espero que esse vídeo tenha mostrado alguma coisa de interessante E que seja útil para os colegas técnicos E para os amigos que gostam da fita cassete E para os amigos que gostam da fita